Fala aí, meus amiguinhos! Dando continuidade na resolução dos exercícios da aula 7 sobre trabalho. Abre lá agora na página 22 para a gente ler o exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte, ó. Um carrinho desloca-se em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal às custas da força F constante indicada em escala na figura a seguir, tá? Então, você tem uma figura aí, certo? Que tem uma escala de força, né? Cada quadradinha equivale a 1 newton pelo desenho, né? Qual é o trabalho realizado pela força F quando o carrinho se desloca do ponto P ao ponto Q, distante 2 metros, né? Então, ele dá para a gente um deslocamento de 2 metros, tá certo? Como o deslocamento está no mesmo sentido da força, a gente sabe que vai ser um trabalho positivo, né? Porque vai ser cosseno de 0 grau, cosseno de 0 grau dá 1, né? Então, ó, o negócio é a gente descobrir qual é o valor da força para a gente poder fazer a conta, né? Pela escala aí do desenho, repara só, você tem 3 quadrados aqui e 4 quadrados em cima, certo? Aqui eu vou ter que desenhar na mão mesmo, porque esse aplicativo que eu uso para fazer aqui o desenho não tem negócio de retinha certinha não Certo? Então, vai ficar meio tortão mesmo Mas dá para entender a ideia Beleza? Então, ficou assim E aí, ó, o nosso vetor de força, ele está pegando esses 3, certo? Como cada bloquinho tem 1 newton, né? Você tem 1 newton 1 newton 1 newton Certo? Então, a nossa força aqui, ó Vai ser igual a 3 newtons Tá certo? Então, o nosso trabalho vai ser igual a 3 newtons que multiplica 2 metros, né? Então, o trabalho vai ser igual a 6 joules Beleza? Show? É isso daí, tá, gente? Tranquilo? Então, senhores Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos seus comentários, tá? Grande abraço